Oi, gente! Mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor e o nosso tema de hoje é Mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Essa mensagem, gente, é de alguém que você conhece ou de alguém que você amou ou ama e essa pessoa se afastou de você. Vamos ver qual é o tipo de mensagem que sai pra você, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá? Mentaliza a pessoa que se afastou de você. Se for falar da área amorosa, a opção número 1 e número 2 são pra pessoas que já foram casadas ou casados, já moraram juntos, tá? Ou estão juntos. Se for falar de amor, a opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem essa pessoa, tá bom? No mais, vocês entenderam. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal rosa, pra quem já morou junto ou está com essa pessoa ainda no relacionamento sério ou já teve. Opção 3 é o cristal amarelo, opção 4 é o cristal verde, para as pessoas que estão conhecendo alguém ou estavam conhecendo alguém. Mensagem de alguém que se afastou de você. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Mensagem de alguém que se afastou de você. Traz pra cá a energia dessa pessoa aí. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Opção 1, o cristal azul. Mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Deixa eu beber meu cafezinho aqui, um minutinho só. Vamos ver agora qual é a mensagem dessa pessoa que se afastou de você. Mentalizar a pessoa? Hoje a energia da mesa é da mãe Yansan. Vamos ver qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Se falar de amor, o cristal azul é pra quem já esteve num relacionamento com essa pessoa, ou estar nesse relacionamento com essa pessoa, ok? Cristal azul, mensagem de alguém que se afastou de você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, é muito importante que você ative o sininho para que você receba a notificação quando o vídeo novo estiver no ar. Mensagens de alguém que se afastou de você. Você pode ver mais de um montinho, tá? Só você utilizar pessoas diferentes, compreendeu? Vamos lá, vamos dar início à nossa tiragem. Pra você que escolheu o cristal azul, qual é a mensagem dessa pessoa que você pensou que se afastou de você? Bom, pessoal, essa pessoa aqui se afastou de você por falta de clareza. É uma pessoa que se afastou de você porque não sabia o que fazer ou como resolver uma determinada situação. Essa pessoa aqui se afastou de você porque naquele momento a pessoa acreditava que era a melhor coisa a ser feita. Essa pessoa é uma pessoa que agiu de uma forma sem pensar muito porque é uma pessoa que não lida bem com pressão, tá? Aqui teve certas intrigas, teve pessoas de fora realmente atrapalhando vocês. Essa pessoa teve influência de terceiras, quartas pessoas aí realmente se metendo nesse relacionamento que você tinha com essa pessoa. Relacionamento esse que pode ser de amizade, de amor, adapte a sua situação. É um relacionamento que foi desfeito por influência de terceiros. E essa pessoa hoje, hoje não tem certeza do que fez, na verdade, essa pessoa é uma pessoa que hoje se sente sacrificada ou sacrificado por ter tomado essa atitude, tá? Essa pessoa não esquece nenhum momento de você, essa pessoa pensa demais em você, tá? É uma pessoa que a vida dele ou a vida dela não está bem, essa pessoa realmente não vive um momento favorável, se você não vive um momento favorável, se você não vive um momento favorável, você faz falta pra essa pessoa. Estamos falando aqui de uma pessoa que ela ou ele hoje sabe que errou com você. A grande verdade é essa. E esse ser humano tem como pretensão tentar corrigir o que foi feito, o que essa pessoa fez com você, mesmo sabendo que vai ser difícil, mas essa pessoa vai tentar fazer as pazes com você, vai tentar entrar numa harmonia, tá? De novo, pode ser no amor, pode ser uma amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento, pode ser familiar, não importa. Mas essa pessoa vai tentar sim corrigir esse erro, tá? Essa pessoa já não aguenta mais, a pessoa hoje passa por momentos difíceis, não tem paz na mente por alguma coisa que fez com você. Essa pessoa tem um arrependimento forte e vejo que essa pessoa vai se movimentar pra alcançar o objetivo dele ou dela. Qual é o objetivo dessa pessoa? Trazer paz pra ela mesma, trazer paz pra mente dela, trazer paz pra mente dela ou da mente dele, né, gente? Essa pessoa precisa ficar em paz e desde o afastamento que teve com você, essa pessoa não vive tranquilo ou tranquila, tá? Essa pessoa hoje realmente precisa recuperar a confiança e não consegue seguir um novo caminho porque está preso a você, de uma certa forma, os pensamentos, as atitudes dessa pessoa estão presos a você, tá? É uma pessoa que os pensamentos estão literalmente ligados a você. E essa pessoa pretende ter uma reconciliação aí. Seja ela numa área da amizade, na área do amor, não importa. É uma reconciliação. Essa pessoa tem a pretensão de fazer. Por que isso? Porque essa pessoa tem muito medo de nunca mais falar com você, essa pessoa tem medo de fazer passagem, essa pessoa tem medo de morrer ou de você morrer e não voltar a falar com você. Se a pessoa não consegue ficar longe de você, essa pessoa tem muito medo disso, gente. Essa pessoa tem medo de te perder pra sempre, tá? Essa pessoa vem em você lembranças que nunca teve de ninguém, tá? Essa pessoa é muito ligada a você. E essa pessoa vai ouvir a voz da intuição, tá? E vai sim querer se reaproximar. Muitos de vocês, esse ser humano aqui, te traiu de uma certa forma. Pode ser na área amorosa, na área da amizade, pode ter falado de você na área familiar, pode ter discutido, brigado, houve sim alguma coisa aqui que trouxe uma, de certa forma, uma destruição pra ligação que vocês tinham, houve uma ruptura forte, houve um término, entendeu? Houve uma briga feia aonde houve essa separação total de vocês. Aí você adapta, pode ser no casamento, na amizade, como eu já estou falando aqui, tá? Mas sim, esse é o recado dessa pessoa pra você. Por mais orgulho que ele ou ela tenha, você faz falta, a sua energia está presente na vida dessa pessoa, essa pessoa sabe a sua importância, e se dependesse somente desse ser humano, essa pessoa já teria corrigido isso. Mas depende também de você. Aqui, essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dele, da intuição dela, e vai sim te mandar uma mensagem. Nesse exato momento, a espiritualidade fala que essa pessoa está chorando pensando em você. De uma certa forma, se você está vendo esse vídeo aqui, não é por acaso. A espiritualidade fala pra você também que perdoar é aprender, tá? À medida que você perdoa uma pessoa que te fez mal, você evolui, você cresce. Estou falando de perdoar, não estou falando de reconciliação, entendeu? Perdoar, tirar a mágoa do seu coração. Porque aqui, essa pessoa te feriu, de uma certa forma, e isso também, você que está vendo esse vídeo, você carrega essa mágoa. Tem gente aqui que não fala com familiares há bastante tempo, não fala com mãe, não fala com pai, não fala com irmã, com irmão. Aí, amanhã você manda te dizer o seguinte. Você já imaginou se essa pessoa morre amanhã? Como vai ficar o seu coração o resto da vida? Será que vale a pena mesmo ficar sem falar, sem perdoar? Guardando mágoa? Entenda, gente. Não vale a pena ser pequeno. Você está vendo esse vídeo aqui porque você é uma pessoa que tem um lado espiritual forte. Então, você não pode se comparar com essa pessoa. Entendeu? O momento é de amar mais um aos outros. Viva o hoje. Viva o agora. Para que a sua vida melhore e depende somente de vocês, mas ninguém. Essa foi a opção número um do Cristal Azul. Quem gostou, coloque nos comentários aí. Ative o sininho, se inscreva. Se não combinou para a sua realidade, você pode escolher qualquer outro montinho, tá? Que amanhã, Sam, abençoe cada um que está vendo esse vídeo nesse exato momento, entendeu? E deixe o seu like, ative o sininho, coloque nos comentários. para você que tem espiritualidade na cabeça. Escreva nos comentários, eu perdoo. E se é minha mãe, Ansan, não mudar a sua vida, eu mudo de nome. Salve, mãe Ansan. Nossa, muito forte, hein, gente? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, tá? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Sigando o Igor falando aqui com vocês. Bom, Cristal Rosa, mensagem de alguém que se afastou de você. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Pessoal, o Cristal Rosa também são para pessoas que já viveram um relacionamento com essa pessoa ou estão no relacionamento com essa pessoa. ou estavam, né? Já foram casados, já moravam juntos. Você adapte a sua situação. Mensagem de alguém que se afastou de você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Nossa, peguei um pouquinho de furno aqui que eu até me emocionei. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui o diamante da cor rosa, tá? O cristal da cor rosa. Mensagem de alguém que se afastou de você. De novo, pode ser em todas as áreas, tá? É uma mensagem canalizada. Adapte a sua situação. Adapte a sua realidade. Adapte a sua realidade. Bom, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, a mensagem que esse ser humano tem para você é o seguinte. superação de obstáculos, superação de desafios, paixão. Se a pessoa não te esqueceu em nenhum momento, se a pessoa tem paixão por você, embora tenha ferido no coração ou possa ter te proporcionado algum tipo de ferida no coração, algum tipo de sofrimento, essa pessoa manda te dizer que sabe que agiu com irresponsabilidade, essa pessoa sabe que não foi correta ou correto com você e essa pessoa tem esperança ainda de criar uma possibilidade para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa realmente ela só descobriu a sua essência, a sua essência que está vendo esse vídeo, só depois que se afastou de você ou que você se afastou. É uma pessoa que entende que precisa esperar um pouco o tempo passar para ver se cura as feridas que ele ou ela te proporcionou. Para depois, sim, essa pessoa tentar resolver a situação de vocês. Essa pessoa acredita que se voltar mudado ou mudada, as coisas vão ser diferentes. Acredito que você ainda vai dar uma oportunidade porque você ainda tem amor no coração. Essa pessoa, hoje, a mensagem que essa pessoa te manda, o tarô revela que essa pessoa pensa e acredita nisso. Essa pessoa não perdeu a esperança de se dedicar a você e superar esse obstáculo, essa dificuldade que foi colocada na vida de vocês aí. E aqui, gente, esse ser humano acredita muito na possibilidade de vocês terem, sim, uma reconciliação. essa pessoa acredita que se você der uma oportunidade para ele ou para ela, essa pessoa vai compensar você por tudo que você fez, por tudo que você vinha fazendo e, por algum motivo, esse ser humano não te valorizou. Aqui fala muito da área amorosa, né, gente? Essa pessoa aqui acredita que, acredita e sabe que não foi correto com você totalmente, não te deu o valor que você merecia na época, entendeu? E por isso, essa pessoa hoje acredita na possibilidade que haverá uma oportunidade para poder resolver essa situação e trazer uma mudança, mostrar para você que ele ou ela está evoluído ou evoluída e está determinado ou determinado a fazer as coisas diferentes. Aqui eu vejo essa pessoa realmente contando com a sorte e acreditando até na espiritualidade, essa pessoa, de uma certa forma, está mais espiritualizada e buscando auxílio, buscando ajuda para tentar reconstruir a história de vocês após essa separação que vocês tiveram. O Tarot responde para você que a mensagem dessa pessoa que está afastada de você é que reconhece o erro, sabe dos seus valores, sabe da sua essência, sabe do ser humano incrível que você é, sabe do seu sofrimento e sabe também que tem a capacidade de mudar tudo isso, que só depende dele ou dela. Essa pessoa está muito ligada à sua energia ainda e essa pessoa vai voltar para os seus caminhos sincera e com amor. Vai agir com verdade com você. Coisas que não fez antes e vai tentar fazer agora. Vai vir com mais alegria, com mais positividade. Essa pessoa lembra até dos momentos que você chamava ele ou ela para sair e ele sempre reclamava ou ela sempre reclamava e hoje tudo o que ele ou ela mais queria era ter você do lado para chamar ele ou ela para sair novamente. Ou seja, o arrependimento aqui é muito grande. É o que a espiritualidade manda te dizer. E essa situação de vocês aí vai haver um equilíbrio porque essa pessoa vai mostrar para você que está mais maduro ou mais madura, pronto para valorizar você da forma que realmente você merece. Esse ser humano manda te dizer isso. A mensagem dessa pessoa é que hoje ele fala para você que eu estou evoluído ou eu estou evoluída. E essa pessoa manda te dizer que está doendo esse distanciamento, esse afastamento. E por mais que você não acredite, esse ser humano pensa em você demais à noite. independente de como essa pessoa está agora ou não está feliz e haverá outro tipo de ruptura na vida dessa pessoa. Ou ele vai romper alguma coisa ou ela vai romper alguma coisa para vir atrás de você. Se você acredita no que a energia da mãe está te dizendo coloque nos comentários eu aceito. Só coloca isso e você vai ver como a espiritualidade trabalha na sua vida. Lembrando que é uma energia para várias é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas de segunda a sábado. Cigando o Igor aqui falando para você. Coloque seu nome aí na corrente de oração da nossa mãe que a mãe abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Vamos agora para o cristal amarelo pessoal. Lembrando que o cristal amarelo são para pessoas que estavam conhecendo alguém pessoas que estavam se envolvendo com alguém ou que já conhecem alguém estão pensando em se envolver estava tudo dando certo de repente a pessoa se afastou e você está aqui querendo saber o porquê ou para qualquer área da sua família também de suas amizades vamos ver aqui por que esse ser humano se afastou. qual é a mensagem dessa pessoa para você mensagem da pessoa que se afastou traz para cá sua energia mensagem de alguém que se afastou o tarô revela para você nesse momento o que essa pessoa quer te dizer gente qual é a mensagem desse ser humano para você agora pensa na pessoa que é o mais importante então pessoal você que está aqui assistindo esse vídeo não é por acaso a espiritualidade tem uma mensagem para você e o tarô responde para você agora qual é a mensagem dessa pessoa que se afastou de você pessoal essa pessoa aqui entende que o momento é para se dedicar a você o momento é para ter um recomeço com você essa pessoa já não aguenta mais ou por que que não aguenta mais porque essa pessoa entende gente que já está demorando muito para você se acertar e essa pessoa vai dar início aos planos vai dar o primeiro passo para tentar uma reaproximação de você essa é a mensagem que essa pessoa manda te dizer essa pessoa aqui hoje ela fez uma reavaliação ela ou ele fez uma reavaliação da vida dele ou da vida dela tá e hoje essa pessoa vai criar possibilidades para vocês para vocês terem uma reconciliação essa pessoa vai criar possibilidades para isso vai tomar atitude aqui gente pode ser reconciliação de vários setores da sua vida tá aqui essa pessoa tem sentimentos por você gosta de você aqui é uma reconciliação de amizade de amor sim reconciliação familiar porque existe amor adapte a sua realidade mas sim essa pessoa vai tomar atitude porque já não aguenta mais também essa pessoa aqui hoje ela manda te dizer o seguinte estou remando a minha vida de forma errada eu escolhi escolhi errado estou arrependido estou arrependido eu preciso da minha família perto de mim essa pessoa fala isso ou eu preciso do meu amor perto de mim ou eu preciso da minha amiga ou do meu amigo do meu lado tem gente aqui que era uma amizade de como como se fosse irmão tem gente aqui que tinha amizade de amor amigo tem gente aqui que tinha um relacionamento maravilhoso e hoje essa pessoa sente muito essa falta esse ser humano aqui manda te dizer que hoje entende tudo isso e manda te dizer que te ama essa pessoa aqui não vai desistir enquanto não fizer as pazes com você essa pessoa não vai desistir essa pessoa aqui pensa em você muito 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 e esse ser humano não está nada bem tá essa pessoa aqui tem medo tem dúvidas tem arrependimentos está angustiado ou angustiada e colocou como propósito tá tomar atitude pra ter essa reaproximação essa pessoa te ama tá simplesmente isso e vocês vão ter o início de relacionamento início de amizade ou relacionamento familiar essa pessoa vai agir pra ter isso e não demora que é com rapidez essa pessoa te ama é um amor real tá gente tem uma paixão real por você essa pessoa quer ter alegrias ao seu lado essa pessoa hoje hoje na área do amor essa pessoa só tem desejo por você tá na área familiar essa pessoa entende que a sua energia a energia da família é contagiante essa pessoa entende que era mais feliz quando estava com a família e pra vocês que eram amigos ou amigas essa pessoa entende que você é a pessoa que doava que ajudava tudo de todas as formas a mensagem número um desse jogo é o seguinte gente pode esperar a concretização a estabilidade na sua vida pra quem quer amor é chance de novo amor com essa pessoa é um recomeço é um casamento pra quem quer família é o laço familiar que vai ser reestruturado tá e pra quem quer amizade essa amizade vai ser reestabelecida essa pessoa vai tomar atitude não vai sossegar um só minuto enquanto não reestruturar a história de vocês seja ela qual for é o que a mãe Ansan manda te dizer e a mãe Ansan tem uma energia que trabalha muito rápido gente compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like essa foi a opção número 3 o cristal amarelo tá se você achou que não combinou com a sua realidade assista a opção número 4 que também é pra quem estava conhecendo alguém tá cristal amarelo se você acredita no que foi falado coloque nos comentários eu aceito só isso eu já vou saber que você quer participar da corrente amanhã Ansan participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado sou o cigano Igor consulta as particulares o whatsapp está na tela do vídeo tá bom fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais 28 anos no mercado aí gente muito conhecido atendo pessoas do mundo inteiro com a energia do meu cigano e água com a energia da dona Maria Cordilha com a energia de todos os gays e luz com a energia do maioral urbana urbana oriental salve o povo salve o povo cigano salve o povo luciferiano salve os caboclos salve os herês salve a espiritualidade salve a zambi salve o povo da angola o povo da áfrica salve toda a nação salve a áfrica salve a áfrica bom mensagem de uma pessoa que está afastada de você vem vem comigo que eu te conto se você está aqui não é por acaso pensa na pessoa mentaliza esse ser humano e vamos ver aqui agora qual a mensagem dessa pessoa em relação a você o tarô responde pessoal aqui tá eu vou falar uma coisa que veio na minha mente aqui eu tenho que falar rápido é pra algumas pessoas pra minoria sua filha ou seu filho que se afastou de você sentiu muito a sua falta e quer falar com você teve mães teve pais aqui que teve que dar o filho ou a filha tá e a espiritualidade fala que sua filha ou sua filha não vai te procurar que eu falo muito com você quer viver esse amor familiar com você e manda te dizer que entende tá o porquê você teve que tomar essa atitude aí tem muitas mães tem muitos pais que estão longe do filho da filha por algum motivo teve que dar ou até mesmo essa pessoa teve que ir pra um outro lugar tentar a sorte tentar a vida a espiritualidade fala que você vai ter uma grande surpresa na sua vida a mãe Yansan mãe Yansan está dizendo que você vai ter uma alegria tá ou se você é filho tá afastado da sua mãe sua mãe te ama sente saudade e logo vocês vão estar juntos a espiritualidade é maravilhosa gente bom um outro aspecto aqui eu posso te falar uma pessoa que brigou com você que vocês se afastaram não está nada bem e vocês vão ter uma reconciliação sim a estrutura familiar os planos familiares vocês vão voltar a ter ou vocês vão voltar a ter a sua família de vocês é muita energia tá gente ainda mais que eu estou emocionado aqui é forte demais essa tiragem a espiritualidade fala que a pessoa que você pensou vai viver o agora vai parar de fazer planos vai esquecer os passados ruins e vai parar de ficar planejando simplesmente vai se jogar essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude para se aproximar de você nos próximos dias seja na situação que for essa pessoa hoje entende a sua importância essa pessoa teve algum tipo de orientação espiritual e está no momento de transição para fazer reparações na vida dele ou na vida dela essa pessoa vai agir de uma forma diferente para muitos de vocês essa pessoa vai viajar ou vai te convidar para fazer uma viagem muitos de vocês essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver para poder acertar as coisas essa pessoa está no rumo espiritual maravilhoso ou maravilhosa e agora essa pessoa vai se movimentar para corrigir a vida e uma das correções se retrata a você tá se a pessoa vem para próximo de você nos próximos dias trazendo uma estabilidade trazendo uma estrutura e aonde vocês vão eliminar a mágoa de vocês gratidão pessoal um abraço não tem condições de terminar gratidão não tem condições Obrigado.